Super Social Champions 2021 foi lançado e o jogo poderia ter algumas coisas para melhorarem a imagem desse grande jogo. E pensando nessa semana, eu decidi fazer um vídeo chamado o Super Social Champions 2021 Perfeito, como ele deveria ser, como seria a melhor versão desse jogo, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fala aí de mais um vídeo, e hoje novamente com o Super Social Champions, mas hoje nós estamos, até que fim, com uma nova gameplay desse querido jogo, os últimos vídeos eu estava mostrando gameplays da versão anterior, que é o Super Social Champions 2020, só que até que fim, eu fui presenteado aí com uma gameplay do canal The Magnesy, que eu vou deixar o link na descrição, porque ele realmente está me ajudando muito, e eu agradeço por essa gameplay. Além disso, eu quero agradecer também a todos que entraram no Discord do canal, que eu criei aí faz um tempinho, o Discord está muito top, gente, todos que quiserem entrar, eu vou deixar o link na descrição, porque está muito legal, eu estou conseguindo conversar com vocês, descobrir coisas do Super Social Champions, que eu nem mesmo sabia, então, link do Discord na descrição. Enquanto eu estava lendo os comentários dos últimos vídeos, principalmente os comentários do canal Arthur Alves, me veio essa ideia de gravar aí como seria o Super Social Champions 2021 perfeito. Eu anotei algumas ideias e criei algumas também, né, para falar nesse vídeo, que ajudariam muito o Super Social Champions e deixariam ele um jogo muito melhor do que já é, né? Vamos combinar, gente, o Super Social Champions 2021 é um jogo muito bom. Os campeonatos sul-americanos poderiam ser mais valorizados nesse jogo, então essa aí é a primeira ideia que foi comentada recentemente aí no canal, colocar aí todos aí os campeonatos da América do Sul. Realmente seria algo interessante porque a América do Sul é um continente que revela muitos bons jogadores, né, principalmente os da seleção brasileira, também tem da Argentina, do Uruguai, de muitos outros países, e seria algo muito bom para esse jogo investir aí nesses campeonatos. A segunda, eu anotei, é uma ideia meio doida, assim, para esse jogo, mas seria muito interessante, que é os estádios para cada time. Seria muito legal no Super Social Champions 2021 colocar aí estádios personalizados com cada time. Por exemplo, se você for jogar em casa, tiver ali as bandeirinhas do seu time, tiver as coisas personalizadas, seria um salto muito grande para esse jogo e seria muito importante, deixaria o jogo aí cada vez melhor e mais atrativo para novos usuários que conheçam esse jogo, assim, do nada, ou principalmente assistindo no canal, ou outros canais de pessoas que gravam Super Social Champions 2021. Outra coisa também que não tem nesse jogo que eles poderiam colocar é o pesquisar jogadores na carreira, isto é, pesquisar os jogadores pelo nome. Isso seria algo muito mais fácil, tem um modo de pesquisa na carreira do Super Social Champions, mas não é tão bom, você tem que ir atrás do time e também procurar os jogadores ali, é um negócio muito doido que eles fizeram, eles só poderiam colocar aí, pesquisar os jogadores pelo nome, e ficaria muito mais fácil encontrar jogadores no jogo. Outra ideia muito boa, essa foi uma ideia muito top que eu vi aí nos comentários do vídeo, foi convocar a própria seleção, isso seria muito legal, o Super Social Champions já deixa a seleção meio que convocada, e você não pode fazer muitas coisas, você só pode gerenciar o time, escolher o time titular, o time reserva, e convocar a seleção seria um negócio muito interessante. Uma coisa também que eu coloquei nessa carreira, nessas ideias aí, seria treinar seleções, além de treinar os times normais que nós estamos acostumados a ver nesse jogo. Então você poderia ser igual FIFA 14, FIFA 18, que você treina um time e tem a oportunidade de treinar uma seleção. Se eles colocassem isso no jogo, o jogo seria cada vez maior aí, ia ser um negócio muito interessante. Outra coisa também que eu parei para pensar, isso seria algo assim muito interessante, eu já pensei nisso para alguns jogos, principalmente o FIFA, que foi o modo carreira online. Imagina gente, você ter a oportunidade de jogar com o seu time da carreira, só que online, contra outros jogadores. Isso seria uma ideia inovadora. Sei que o Super Social Champions é meio chato nessa questão do modo multiplayer, o modo online, que eu já até gravei uns vídeos no canal sobre isso, Mas se houvesse um modo, de modo carreira online, seria realmente assim um negócio estronduroso para o jogo. Deixaria o jogo aí entre os melhores jogos de futebol da atualidade, isso seria muito interessante. Recentemente eu recebi um comentário aí do canal Luxo MC Rap, que perguntou se eu era o desenvolvedor do jogo. Não, eu não sou o desenvolvedor do jogo, eu só gosto muito desse jogo e tenho gravado aí alguns vídeos. E essas aí foram algumas ideias que eu anotei sobre o Super Social Champions. Se vocês gostarem desse vídeo e tiverem aí mais ideias para nós podermos fazer uma parte 2, comenta aí embaixo que vai ser muito importante, vai ser muito legal ver a ideia de cada um, dá um coraçãozinho aí sempre que vocês comentam. Então é isso o vídeo de hoje, gente, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem aí ter um contato mais próximo com o canal, e até ajudar na produção dos vídeos, eu vou deixar o Discord na descrição. Eu já falei isso no começo do vídeo, mas eu estou falando de novo para vocês não esquecerem. Então tamo junto, gente. Valeu e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.